Kalinka, você não é da área policial, mas dê por favor atenção, atenção papai, meu ouvido, não traiu, é emoção que é demais, atenção! A polícia... Vai, 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 Kalinka! A polícia prendeu um homem que matou o sobrinho, rapaz, com a facada no pescoço, depois de uma confusão, aí por briga de wi-fi, gente! Foi, foi. Não acredito isso. Eu chamo agora Lima, Lima ao vivo agora, o couro vai comer, vai Lima! Vai Lima! Cidade em ação! Oi, eu não ponto aqui, meu... Aqui caiu tudo, meu irmão! Agora, Lima, Lima, rapaz! Não me deixe doido mais que eu já tô, não! Lima, pelo amor de Jesus, Lima! Ela é acusada de matar um primo. Inicialmente, informaram que ele tinha, aliás, o primo não, o sobrinho, tinha matado por conta de um wi-fi, mas ele falou que foi por conta de um controle remoto, ele tinha bebido. Nós vamos conversar com ele, com exclusividade, não vem muito pra, não caiu o link. Meu irmão, o que que aconteceu? Conta aí pra Paraíba, esse fato chocou toda a Paraíba. A briga foi por conta de quê? O cara deu controle da televisão. Você queria assistir um programa, ele queria outro, era? Isso mesmo, isso mesmo. Qual foi o dia? Foi quarta-feira. Quarta-feira, de onze horas. Foi. E como foi que aconteceu? Onze horas da noite ou da manhã? Da noite. Onze horas da noite? Foi, senhor. Eu tava assistindo, aí eu peguei o controle, ele não queria, peraí que eu entrei a pilha pra coisa, essa outra, aí ele tava perto de mim, ele tomou sem mim, eu fui assim, a faca pegou aqui no pescoço dele. Mas você não tava bravo, você disse que tinha bebido, você é bravo. Eu não tava bravo, não. Não, essa era minha irmã, nem na hora da agonia que disse, que eu tava bravo, tava aí. Como é que você matou o seu sobrinho, o filho da sua irmã? Tá, não, eu acho que foi o quê? Uma fatalidade, né? Mas uma fatalidade, como é que o movimento do braço se mata uma pessoa? Você não disse que teve uma briga por conta do controle? Que um queria assistir um canal e você queria um e ele outro? Exatamente isso. Mas eu não peguei a foto por ele, não. Você tinha bebido? Tinha. Tinha fumado maconha? Não. Só crack? Não. Qual droga você usou? Nenhuma. Nenhuma? Só cachaça. Só cachaça? Foi. Tá arrependido? Tô. Se sua família estiver assistindo agora, a mãe dela, a sua irmã, o que o senhor teria a dizer, olhando nessa câmera aqui pra ela? Eu disse, desculpa, né? Você sabe que eu tô errado? Tá errado? Eu tô errado. Tô errado, tô arrependido até demais. O senhor fugiu pra cidade de Curralto 5? Foi, né? No desespero, eu vi ele com o pescoço sangrando e fiquei agoniado, não sabia nem por onde ia. O senhor lembra de tudo? Não, não é assim. Me lembrar, eu lembro assim, né? Quando eu dou desespero, eu perdi e corri. Mas eu lembro de tudo assim. Quando só vi só o sangue, eu fui assim na pilha do controle, pegou no pescoço dele, não sei como foi aquilo. O senhor já tinha brigado com ele outras vezes? Não, brigado não. Assim, né? Porque de casa é só discutindo mesmo. Mas nada de violência, nada disso aí, não. E na sua irmã, a mãe dele, já tinha brigado com ela também? De vez em quando, nós discutíamos por causa do outro sobrinho dela, do outro filho dela. Samuca, você tem alguma pergunta a fazer pra ele, Samuca? Quero saber. Ô, Lima, me disseram que ele vivia brigando com o sobrinho. Já era confusão todo dia dentro de casa. Era briga, já vinha. Essa questão da Wi-Fi e da internet aí, foi só desculpa. Procede ou não? Sim, mas já vinha brigando há muito tempo antes. Não, porque toda vez era desse jeito. Eu só fazia reclamar que as coisas estavam erradas dentro de casa. Não brigava com ela, não. Já tinha essa... Com ele, você brigava com ele por conta que você discordava de algumas coisas dentro de casa. Dentro de casa, né? Do jeito que ele queria fazer. Mas você não entendia que ele era uma pessoa que tinha problema mental? Não é isso, rapaz. Não é isso. Por que você perdeu a cabeça, Antonyel? Não sei não, rapaz. Eu me arrependo demais. Antonyel, e agora? E agora eu só resumo. Você destruiu sua família. Foi, destruí eu também. Destruiu você também. Eu também. Você vai dizer o quê quando chegar na frente do juiz? Não, eu já passei prudência aqui por estar ali. A prisão foi mantida? Foi. O senhor disse o quê à juíza? Ela só fez, fazia umas perguntas, eu respondi. Aí ela falou. O senhor pediu perdão? Ela pediu a Deus, né? Primeiramente, né? Mas ela não chegou ao caso de eu pedir, não. O senhor acha que sua família vai lhe perdoar? Eu acho que não. O senhor não merece o perdão, não. Merece esse fato. Seja sincero. Não, né? Quem sabe é primeiramente Deus. O senhor é pai? Sou, sim. O senhor perdoaria alguém que matasse seu filho com uma facada no pescoço? Depende da ocasião, né, doutor? O senhor perdoaria alguém que matasse seu filho? Se ele tivesse certo, tivesse errado, né? E o senhor está certo de ter matado ele? O senhor estava certo? Não, eu estou certo, eu estou errado. Não é isso que eu estou dizendo para você, que eu estou errado. Então o senhor merece, acha que o senhor merece o perdão? Não. Está sendo sincero. Estou sendo sincero. Eu acho que nem eu estou dando perdão a eu mesmo, por causa disso que eu fiz. Briga. Qual o conselho que o senhor dá para o povo da Paraíba, para as famílias que às vezes entram em divergência, briga, e o senhor brigou por conta de um controle e matou seu sobrinho? O que é que o senhor diria para quem está assistindo agora, para as famílias? Qual o conselho que o senhor dá para as famílias paraibanas? Que nunca brigue, né, com o sobrinho, nunca queira em casa bebo, querendo alingar com as pessoas, que isso aí foi o meu erro, não é que eu estava bebo. Chegava bêbado, chegava brabo, querendo colocar defeito nas coisas em casa, que é chute. Bebia e ainda chegava em casa que chute, não era? É isso? Portanto, aí, Samuca, ele confessa esse crime bárbaro por conta de um controle, a disputa do controle para ver quem assistiu um canal e ele acabou acertando o sobrinho, ele confessou, ele mesmo disse que ele não merece um perdão fácil. Portanto, é contigo, daqui a pouco a gente vai conversar com o delegado doutor Silvio Rabelo, que é extremamente atuante aqui no Vale do Mamanguá, imediatamente executou a prisão dele em flagrante, passou por audiência de custódia com a prisão mantida. Lima! Eu quero, Lima, que você vá na casa da família dele, saber se a família perdoa ele. Vai na casa da família dele também. Daí vai na casa da família dele, certo? Vamos saber se a família perdoa ele, beleza? Vou fazer isso, Samuca. Pronto. Você vá com tudo aí. Beleza.